Pra você começar bem o seu dia, ouça agora a mensagem motivacional do nosso amigo Janinho Biol. Olá gente, tudo bem? Mais uma semana já né? Aqui estou eu, chegando para compartilhar com você então a nossa mensagem do dia. Agradecendo a Deus por tudo que ele permitiu acontecer com a gente durante esses dias que passaram. E ansiosos, esperando, almejando o melhor que ainda está por vir. Nosso futuro sempre protegido e guardado nas mãos de Deus, é claro. Aqui estou eu, chegando para te fazer companhia em alguns minutos. E compartilhar com você uma mensagem de bênção, de alegria e te ajudar a ter um dia melhor. Assim é o que eu desejo. Espero que você esteja bem onde você estiver. E se não tiver, que através desta mensagem você possa encontrar um pouco de alívio para as suas dores, para os seus problemas, para as dificuldades do dia a dia. Muito obrigado Deus por todas as coisas. E obrigado amigo pela sua atenção. Nossas mensagens são disponibilizadas para você através do Facebook, do Youtube, da Costa TV. E também as nossas reflexões diárias são compartilhadas através do Kawaii, do Instagram e também do TikTok. Se você nos encontrou aí nas redes sociais, faça parte. Siga-nos, inscreva-se em nosso canal e ajude-nos a propagar ainda mais um pouco de amor à vida das pessoas. Um pouco de amor na vida das pessoas. Mensagem de hoje foi preparada com carinho para você e ela diz assim, olha, felicidade. Felicidade para mim é saber quem eu sou e qual é o meu papel aqui. É enxergar a Deus em todos os momentos e saber que eu posso ser feliz em todos eles. E que essa felicidade depende de mim, das minhas escolhas e não dos outros. Felicidade é ter dom de ver a luz em meio à escuridão. De mesmo com o coração sangrando, oferecer ajuda ao próximo. É saber caminhar na certeza de que Deus está comigo. Felicidade é me amar mesmo com minhas imperfeições. Amar o meu corpo, a minha beleza, pois todos nós somos belos. Felicidade é buscar todos os dias ser alguém melhor. Ajudar o meu próximo, lembrando sempre daqueles que estão por perto e muitas vezes deixamos de lado. Felicidade é enxergar a beleza nas coisas pequenas, pois só assim saberemos valorizar as coisas grandes quando chegarem. Felicidade é ter a certeza de que posso escolher ser feliz ou viver reclamando. Eu prefiro escolher ser feliz sempre. Felicidade é derramar o coração em choro, lavando toda a alma e limpando o coração. Felicidade é acordar e sentir o aroma da vida, enxergar o amor e trilhar o caminho da fé. A fé que produz esperança e nos traz felicidade. Felicidade, para mim, é uma escolha diária. Olha, você é capaz de ir onde você nunca foi, de ser maior do que qualquer obstáculo e de conquistar tudo o que você sempre sonhou. Basta você acreditar que todas as forças que você precisam ou que você dependem estão com você, a sua fé e determinação. Somos nós quem construímos o nosso caminho e se lutar por isso, o seu conduzirá você a todas as vitórias que deseja para a sua vida. Esta é a nossa mensagem para hoje. Ser feliz é questão de escolha e acreditar que você pode ir onde você quiser, até mesmo onde você nunca imaginou. Você pode, você tem capacidade para isso. Depende só de você, fé e determinação. Pense nisso, os textos de hoje eu recebi da minha amiga Wanderlé Draghete, lá de Gramado, Rio Grande do Sul, e também uma parte desse texto eu recebi da Ivani de Itabira, Minas Gerais. Autoria desconhecida, mas uma bela mensagem que eu tenho a honra de compartilhar com você mais uma vez. Espero que esta mensagem te ajude a ter um dia melhor. Uma semana abençoada para você, que Deus ilumine e nos proteja sempre, que todos os seus sonhos, todos os seus projetos, todos os seus planos sejam realizados com sucesso e alcançados dentro da vitória permitida por Deus. Um abraço para você e para a sua família. Curta, comente e compartilhe. Se você puder, se inscreva e venha fazer parte da nossa Corrente do Bem. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, gente.